Seja bem-vindo à resolução da questão 61 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco Ibad. Considere as afirmativas abaixo. Algumas empresas brasileiras de aviação civil mal administradas estão em crise. Todas as empresas de aviação civil em crise têm baixo nível de ocupação de aeronaves. Com base nessas afirmativas, é correto afirmar que... Então aqui nós vamos começar fazendo o diagrama do todas, né? Todas as empresas de aviação civil em crise têm baixo nível de ocupação. Então vamos fazer esse diagrama. Se a empresa está em crise, significa que ela tem o quê? Baixo nível de ocupação. Eu vou colocar como BNO, baixo nível de ocupação. Algumas empresas brasileiras de aviação civil mal administradas estão em crise. Então, dessas empresas que estão em crise, nós vamos fazer aqui um diagrama. Onde nós vamos ter uma intersecção. Pode ser apenas um elemento, tá? Não precisa ser todos. Mas vai existir um elemento aqui que vão ser empresas brasileiras mal administradas. Vou abreviar aqui também. Então, dentro desse conjunto, nós vamos ter as empresas brasileiras mal administradas. Onde algumas delas vão estar aqui em crise. Então aqui é certeza ter pelo menos um aqui. Agora a gente vai analisar essas informações. E nós, para responder a questão, nós precisamos encontrar que nós vamos ter 100% de certeza. Aqui eu tenho na letra A o seguinte. As empresas brasileiras. Então, quando ele coloca aqui as empresas brasileiras, ele está colocando o seguinte. Olha, todas as empresas. Todas as empresas de aviação civil estão em crise devido a sua má administração e baixo nível de ocupação de aeronaves. Então, ele está considerando que são todas. Mas a gente está vendo aqui o seguinte. Algumas empresas brasileiras de aviação civil mal administradas estão em crise. Então, não são todas. Já começa aqui, não são todas. Então, aqui já seria uma das informações que estaria errada. E outra situação, eu posso ter aqui empresas brasileiras má administradas que não estão em crise. Olha só, eu poderia ter empresas aqui que não estão em crise e que não estão com baixo nível de ocupação. Baixo nível de ocupação é essa parte aqui que eu vou fazer essa chura vermelhinha. Então, todas as empresas que estão em crise, elas vão estar com baixo nível de ocupação. Eu tenho aqui algumas empresas brasileiras que são má administradas, que estão em crise. Mas eu não tenho todas. Então, significa que eu tenho uma região onde eu vou ter empresas brasileiras que são má administradas, porém não estão em crise. Então, esse item aqui não tem como a gente marcar como verdadeiro. Letra B. Se uma empresa brasileira de aviação civil tem baixo nível de ocupação, então se ela está aqui dentro dessa chura vermelha, então ela é má administrada. Não. As empresas só serão má administradas se tiver essa intersecção. Então, elas vão estar aqui. Eu posso ter empresas que estão com baixo nível de ocupação que não são má administradas. Então, fora. O baixo nível de ocupação de aeronaves das empresas brasileiras de aviação civil se deve às elevadas tarifas por elas praticadas. Em algum momento foi falado sobre tarifas nas informações, nenhuma dessas informações aqui fala de tarifa. Então, é uma opção que você vai ter que descartar, não precisa nem analisar. Aqui, o que a gente tem é o quê? Má administração, crise e ocupação. Baixo nível de ocupação. Essas são as informações que nós devemos analisar. Então, essa das tarifas está fora. Algumas empresas brasileiras de aviação civil, mal administradas, não estão em crise. Isso, justamente. Eu tenho empresas brasileiras que estão aqui, que são má administradas, que não vão estar em crise. Porque eu sei que apenas algumas empresas brasileiras, má administradas, estão em crise. Não todas. Então, pode existir uma ou alguma empresa brasileira de aviação civil, má administrada, que não esteja em crise. E também que tenha um elevado nível de ocupação, que não esteja aqui no baixo nível de ocupação. Então, a nossa alternativa correta vai ser a letra D. E a letra E. Todas as empresas brasileiras de aviação civil que têm elevado nível de ocupação, no caso, que vão estar por aqui, certo? São bem administradas. Não, eu tenho aqui informações com relação à empresa ser má administrada. Novamente, aqui ele está falando dela ser bem administrada. Então, está fora, certo? Alternativa correta da questão, letra D.